E aí galera, estamos aqui de volta com mais um review do meu canal, Lorde Dilber pelos Reviews, um canal de review que serve, que segue firme, que nem emprego impolento, né? Hoje voltamos com um dos meus assuntos preferidos em termos de colecionismo, né? Tartarugas Ninjas. Esse é o Leonardo da Bandai, da linha SH Figuarts. A Bandai resolveu fazer uma linha da Tartarugas Ninjas em torno de 2017. Infelizmente a linha não foi muito pra frente, mas ela lançou as quatro tartarugas, que é o mínimo do mínimo, né? E, de boa, essas são as melhores tartarugas, na minha opinião, são as melhores tartarugas ninjas versão do desenho clássico nessa escala e em qualquer outra. Acho que não tem elas em... acho que não tem elas em 12 polegadas, tirando as da... Da Star Ace, se eu não me engano. São muito legais também, mas não são 100% fiel do desenho. Então, como todo o Figuarts, ele vem numa caixinha legal aqui... Com o Leonardo na frente... Então... Atrás fotos com a Tartaruga aqui... E aqui é uma foto das quatro juntas. Esse vai ser o primeiro dos próximos quatro, três reviews, vão ser as outras... Vão ser os outros três personagens, né? Estamos aqui... Sim, vamos seguir aqui... O Leonardo tem... Aproximadamente 5 polegadas e meia... É um tamanho bom, né? Porque as tartarugas ninjas, pra quem não sabe, é pra ter mais ou menos 1 metro e meio de altura, né? Elas são em escala com as coisas da NECA, né? Aqui, pra você ter uma ideia... Destruidor... Deixa eu ajeitar aqui... O Destruidor, da versão Arcade... O Destruidor, da versão Arcade... O Leonardo, da versão Comics... Preto e branco... Ele é mais ou menos do mesmo tamanho... Né? Versão movie... Ele é um movie um pouco maior, porque as tartarugas do filme eram maiores, porque eram pessoas dentro de uma roupa, né? Então... Eu não tenho a versão comic que a Playmates fez mais ou menos na mesma época, né? Eu não tenho ela aqui, eu tenho elas, mas estão decorando o estúdio de tatuagem do amigo meu. E aqui, temos a versão clássica da Playmates, o reiixo de 2009. Mas a versão original é de 87 ou 89, agora não... Aqui estamos, né? Aqui estamos, né? Vamos agora a escultura. O Leonardo, ele é extremamente fiel ao desenho, né? Mais a arte da primeira... das promoções do que o desenho propriamente dito. Aqui uma figura muito bem esculpida, padrão do Badai, mesmo sendo... Como ele é baseado no desenho, ele é um pouco mais simples, né? A figura é razoavelmente pesada e tem um bom balanço, porque essa parte aqui dela, né? As canelas da figura são de metal e o cinto aqui também. Estão fazendo até... Com... Agora aqui na frente da câmera eu não vou conseguir mais. Tá... Aqui... Devido aos pés de metal, é razoavelmente simples fazer inclusive ela se equilibrar num pé só. Por causa do peso, né? A figura, assim como todo Figuarte, ela é super articulada. Abraço pra cima e embaixo. Junta borboleta, gira aqui. Duplo. Bound join no pulso. Pescoço em cima e embaixo. Perna chuta. Dobro aqui. Articulação no joelho. Deixa eu ver ali. Que... Devido ao fato daqui, né? Ser... Ser bem... Rígido. Ser bem flexível. Pode mexer o... Né? Dica. Essas tartarugas existem elas piratas. Pra te ver se a sua é pirata ou não é só ver assim ó. A pirata não faz isso ó. Ela não faz isso ó. Ela é mais... Tem o plastrão. Pra quem não... Pulou as aulas de biologia. Plastrão é o nome do... Casco da frente da tartaruga. Da original é mais... Flexível enquanto a pirata é rígida. Com acessórios. A Arda vem com suas... Duas catadas. Bota aqui. Uma tampa de... Bueiro de Nova York. Vamos pegar aqui na caixa. Pra não abrir isso aqui faz séculos. Vem com uma cabeça extra. Parte de trás do cinto extra. E mais... Três pares de bãos. Essa mão aberta. Essa outra mão fechada. Que serve também pra segurar acessórios. E... Mãos fechadas. Vamos mostrar aqui como... Funcionam... Os acessórios de Leonardo. Isso aqui. A Katana dele. Não. 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 Antes que alguém comente aí. Ah, eu nem já estou. Não. É a Katana. Nos quadrinhos está escrito Katana. Ele diz que é Katana. Aqui com o cabo razoavelmente curto. O que faz sentido pra alguém que luta com duas. Porque... Evita que quando está lutando os cabos. Batam um no outro. Quando está manuseando. As Katanas dele. Ou Katanas. Como prefere. Aqui. Elas podem ser guardadas aqui atrás. Bom. Fazer o que? No desenho é assim. Ele não tem uma bainha toda. Ele usa assim no desenho. Eu particularmente preferi. Se tivesse alguma coisa. Para deixar. Opa. Ela mais ou menos aqui assim. E não. Até o final. Aí. Esse cinto aqui. Tu pode tirar essa parte de trás aqui. Vamos tirar. Aqui. Segura aqui e puxa. Opa. Aí ó. Fica assim. Aí se tu não quiser. Pode botar. Para deixar esse visual mais limpo. Várias vezes no desenho. Eles aparece assim. Um pouco por erro de animação. Um pouco de propósito e tal. As mãos né. Que nem qualquer figura. Tu segura. E puxa. Agora. Vamos repetindo. Segura. E puxa. Pera aí. Aqui. Mesma coisa. Toda figura. Tipo. Aqui. Aqui essa. Uma mão aberta. Vamos pegar. Essa mão aqui. Que eu acho. Eu acho. Ela legal. Eu acho mais legal. Até. Essa sim. Cadê. A mão que eu tirei. Do que essa aqui. Que é tipo. Basicamente mão fechada. Com furo no meio. compile. Vamos. Levanto ochiro. E 그 Frei. his museum. É o neco. Tchau. Então. Polquirorpos tem rápido. Tchau. Ele. Nou a mão. Nooooooo. Ele. Ele. Eu. Aqui, e essa mão também pode botar uma arma. E ela fica, e ela fica tão bem quanto, e para trocar a cabeça tu só, tu tira a bandana, e puxa a cabeça, pega, e essa aqui tem um pegizinho, vou tirar aqui o cinto e botar o de volta com a caixa, saiu ali, depois eu pego, eu achei meio desnecessário aquele acessório do cinto, mas fazer o que? Opções e opções são bons. Então galera, é uma figura que eu recomendo para qualquer fã de Tartaruga Ninja, eu acho das melhores que os da NECA, eles são mais duráveis, porque as figuras da NECA tem a péssima tendência a quebrar, principalmente as mais novas. Hoje em dia elas estão mais ou menos, elas não valorizaram muito, porque tem muita gente indo atrás do da NECA, coisas como opção mais barata, e tem os do filme, coisas que em geral a galera prefere. Tartaruga Ninja Clássica, mas como as Tartarugas Ninja Clássica, eu recomendo as figuarts sobre qualquer outras. É uma figura que eu gosto muito, as originales variam entre R$ 200 a R$ 400 cada, se tu quiser no AliExpress tem as piratas, tem em torno de R$ 100, eu já tive duas piratas, o Michelangelo e o Rafael, mas eu acabei comprando as originales e dei elas de presente, mesmo as piratas são muito boas. E a gente vai ficando por aqui, até o próximo review e falou!